Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de maquiagem. Eu vou fazer esse vídeo a pedido de duas leituras, de Rayane Ferraz e Tamara Pex. Elas me pediram tanto, me insistiram tanto, que eu vou fazer. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não me critiquem, não sou maquiadora profissional, nunca fiz curso, faço minhas maquiagens assim normal, como qualquer pessoa. Então, eu convido a todos vocês para assistirem. Siga-me nos boinos. Eu vou começar a preparação de pele. Vou usar esse primer da Baby Skin da Maybelline. Esse primer é para ajudar a fechar os poros. Você coloca aqui mais nas manchinhas, onde você tem essas manchinhas, que são os poros, para amenizar. Bom, em seguida, vou usar este corretor, para também amenizar um pouco as minhas manchas, porque eu tenho muita mancha. Boto aqui, onde tem minhas manchinhas, eu coloco o corretor. O carro tá vivo. Dando as batidinhas. A Soft Matte, minha cor é 75 Natural Beige. Essa base é a minha favorita. Tô amando essa base. Vou botar aqui um pouquinho na mão. Deixa eu botar o cabelo para trás. Bom, ó. Eu vou usar esse pincel da Complexon, só que ele não tem número, não tem nada. Então, vamos lá. Você pega, passa dando batidinhas, espalhando. Aqui onde você botou o corretor, você dá batidinha, porque se passar forte, duro, vai tirar tudo. Com cuidado, para no passado, geralmente, eu sujo o meu cabelo de base. Passa no olho. Aqui pode passar. No nariz. Na boca. Passa bem. Deixa eu botar mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Espalha. Espalha bastante. Assim, ó. Assim, ó. Bom, o resto que sobrar do pincel, aí você passa por aqui, ó. Passa no pescoço. É para não ficar diferente. Eu vou usar um pouquinho do corretor da NARS. Essa minha cor é... Medium M2. Eu vou passar porque eu tô com um pouco de olheira. Não dormi bem essa noite, confesso. Vou passar aqui. Eu gosto desse corretor. Ela é ótima. Bom, agora dando batidinhas. Aqui, ó. Depois, ou pego a esponjinha e vou passar na esponjinha. Aqui, ó. Bom, dá mais uma batidinha, porque nada melhor que os dedinhos para você passar corretor. Esse corretor da Maybelline, para iluminar essa área aqui, vou fazer em forma de triângulo. Ó. Passa aqui, 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 aqui. E pego minha esponjinha, que eu amo. Essa de queijinho. E começo a trabalhar da batidinha, que é para iluminar essas partes. Esse corretor serve para iluminar essas partes. Vou espalhar bem. É porque aqui, na câmera do celular, eu não vejo bem. Dá a impressão que tá tudo manchado. Mas é assim mesmo. Depois fica tudo bem. Fica um pouquinho. E seguida, eu vou pegar o meu pó... Ai, meu Deus. Eu vou pegar o pó translúcido. Espera um pouquinho. Rapidinho. Eu pego o pó... Vou pegar o pó translúcido da Make Up For Ever. Eu vou usar esse aqui, onde eu passei o corretivo. Aqui, ó. Onde passei o corretivo, passei o pó. Uh. O contorno. Eu vou usar esse Glam Bronze da L'Oreal. Esse pó, eu já mostrei a vocês, nosso favorito. Vou usar ele. Vou pegar esse pincel. Vou pegar esse pincel aqui, que eu amo para fazer contorno. Aqui, você pega, aí faz boquinha de peixe. Uh. Agora, você tem que fazer dois dedos antes da boca. Ó. Aqui perto desse cabelinho. Acho que eu peguei muito. Eu esqueci de dar batidinhas. O próximo. Aqui, ó. Vou desfumar bastante, ó. Desfuma. Deixa eu agitar aqui desse lado, porque ficou bastante marcado. Esse pincel, que eu comprei lá em Marcos. Não tem marca, não tem número, não tem nada. Esse pincel que eu comprei normal. Aí, dou batidinhas. Vou fazer o contorno do nariz. Aqui, ó. Começa daqui, perto da serrente da sobrancelha. Puxa para cá. Aí, você faz um vezinho aqui, ó. Como se o nariz terminasse aqui. Para afinar o nariz. Hum. Dá pontinho. Aqui, espuma, para não ficar marcado. Hum. 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 Pronto. Agora, eu faço assim, para tirar o excesso de... Que ficou aqui. Hum. Tá mostrando. Vamos passar o blush. Esse blush da Milani. Ele é o... Terrose 08. Como ele é lindo. Ele é um arrozinho. Olha que coisa linda. Eu amo esse blush. Vou pegar ele. E vou passar com esse mesmo pincel. Aqui, ó. Vou passar aqui. Que essa parte tá limpa. Aí, eu dou uma batidinha suave. Para você ter aquele... Azinho de... Aí, você faz assim com um sorrisinho. Aqui na maçãzinha. Aí, ó. Assim, para baixo. Do outro lado. Assim, para baixo. Ó. Pronto. Não vai... Se botar muito, vai ficar aparecendo patatei e patatá. Com o pincel limpo. Que eu tô vendo que aqui... Vou dar um esfumadinho aqui, ó. Aqui. Tirar o excesso do... Do contorno. Pronto. Contorno. Ó. Contorno. Fazendo o contorno aqui. Pronto. Agora, eu vou passar o... Iluminador. Cadê o iluminador? Eu vou usar esse iluminador da NYX. Esse. Que eu amo. É meu favorito. Perfeito. Agora, aqui. Nessa parte aqui. Eu não gosto de passar aqui. Porque eu tenho essas manchas aqui, ó. Então, eu vou passar ele um pouquinho mais embaixo. Aqui, ó. Vou passar ele aqui, ó. Aqui. Desculpa aí, pessoal. Eu esqueci de vir, vir. Mas tudo bem. Desse pincel não. Deixa eu trocar de pincel. Cadê meu pincel vinho? Que eu também gosto de passar com ele. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não, não é você. É você. Eu vou passar com esse. Porque eu gosto mais. Esse aqui, ó. Vou passar com esse. Mais um pouquinho. No arco do cupido. E no nariz. Aqui, ó. Pronto. Vou usar esse pó da nariz. Um pouquinho também. Não muito. Batidinhas. E eu passo por aqui, ó. Aqui. Aqui. Um pouquinho por aqui. Pra não ficar muito pesado. Passo por aqui também. Aqui. Agora vamos pra os olhos. Eu vou usar essa paleta. Da Milani. Vou usar essa paleta da Milani. Ela é a 05. A 05. Eu comprei lá na Forever 21. Ou Forever 21. Como queiram. Passar um pouquinho. Por aqui. Pra ajudar a fixação da sombra. Passando por aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Pra o outro lado. Aqui, ó. Ai, pessoal. Desculpa aí. É porque. Eu não vejo muito bem. Por causa da câmera. Do celular. Vou pegar essa sombra. Vou começar iluminando. Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Mostrar pra vocês. Vou pegar essa aqui. Pra iluminar aqui. Pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Aqui, ó. Aqui. Vou iluminar um pouco. Ó. Já pra não botar muito. Pra não ficar muito. Aqui, ó. Vou usar... Deixa eu deixar esse pincel aqui. Senão ele vai ficar caindo. Vou usar essa cor aqui. Pra começar a fazer o côncavo. Eu vou usar esse aqui, ó. Essa corzinha aqui. A segunda. Esta. Esta aqui. Você dá a batidinha. E começa a esfumar. Começa a esfumar. Aqui, ó. Com a mão leve. Aí, ó. Esfumando, esfuma. Dando em movimentos circulares. Ai, esse outro eu tenho mais dificuldade. Quando eu sou... Quando eu sou canhota. Vou pegar essa cor. Essa cor aqui. Próximo. Essa cor aqui, ó. Essa aqui. E vou passar na palco. Com cuidado. Dando batidinhas. Que é pra não arrastar. Não tirar tudo que você já passou. Aqui, ó. Ela é bem pigmentada mesmo. Bom. Eu sempre deixo assim. Pode pegar esse aqui. Eu vou pegar um pouquinho desse aqui. E vou fazer um cantinho assim. Mas, geralmente eu não faço assim. Eu deixo, eu paro aqui. Mas eu vou fazer pra vocês verem. Vou pegar um pouquinho desse aqui. Um pouquinho. Vou fazer aqui um cantinho aqui. Aqui. Aqui tem um beijinho. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Agora eu vou voltar com esse pincel. E vou dar uma esfumadinha. Vou dar outra esfumadinha. Aqui, ó. Agora, você pode pegar um pincel limpo. Um pincel limpo. Pra você esfumar tudo isso. Eu vou pegar o pincel aqui. Pincel aqui. E vou dar uma esfumadinha. Assim, ó. Esfumar com a mão leve. Segurando aqui com a mãozinha leve. Ó. Não era esse pincel que eu queria. Mas, nem com o outro. Não estava aqui. Esse aqui, eu vou botar no cantinho lagrimal. Mas, eu só vou passar quando eu fizer o... Vou fazer aqui a esfumadinha. Vou pintar a esfumadinha. Vou pintar aqui. Aqui. Agora, eu vou pegar e desenhar um pouco. Vou desenhar ele um pouco. Vou desenhar. Esse gelzinho da Milani. E vou... Aqui, ó. Dar uma pintadinha nela. Quando seca esse gel, ela fica... Bem... A sobrancelha fica no lugar. Ela não fica assanhada. Esse gelzinho conserva ela. This is by Studio, da Maybelline. Eu vou usar esse aqui, que é meu favorito. Vou pegar esse espelhinho aqui. Que, quando eu comprei minha máscara de cílio, eu ganhei ele. A máscara de cílio que eu vou usar é essa... Model Co. Power Lash Black. Eu vou usar essa. Essa foi que eu ganhei na minha epsi bag do mês passado. Ela é ótima. Tô adorando. Deixa os cílios bem... Tô amando, amando essa máscara de cílio. Vou pegar esse lápis preto da NYX. E vou passar aqui na... Fazer aqui. Aqui, ó. Não, eu vou fazer aqui. É melhor. Ó. Ops. Sujou um pouquinho. Agora, eu pego esse pincel da Avonda. Eles vão, coloquei um chamar. E vou fazer um espumalhozinho aqui. Deixa eu fazer aqui que é melhor, porque... Eu me concentro mais. Desculpa aí, pessoal. Meu cabelo está horrível. Parece que está adivinhando hoje. Agora, eu vou pegar... Deixa eu ver agora. Sim. Agora, eu vou pegar... E vou fazer assim, ó. 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 Para iluminar esta área. Corretivo. Vou passar corretivo aqui. Aonde caiu sujeirinha, porque aqui sujou. Ó. Que a gente estava fazendo sujeirinha por aqui. Vamos tirar isso aqui. Não é problema. Vamos tirar. Está parecendo um panda. Com essa esponjinha, aí a gente... Com cuidado para não tirar o lápis, você acaba de botar no olho. Aqui, ó. Toda a sujeirinha que caiu do seu olho, esse corretivo, ajuda a limpar. Vamos selar esse corretivo. Da Revlon, que é Ultra HD Matte Lip Color. Vamos usar ele. Ele é lindo. Vamos. Você começa fazendo assim, ó. Oh, my God. Não quer sair. Valeu, Mali. Água termal. Para finalizar. Aí você faz assim, ó. Essa é da... Wente White. Assim, ó. Quando você passa, esse aqui, não pode tocar com a mão. Tem que deixar secar sozinho, sem tocar, porque senão mancha tudo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. E eu convido a todos vocês para assistir o próximo vídeo. Siga menos muito. Bye. Bye. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma